O teu governo está O casamento sem ter um O bom onde quer chegar É o futuro, é o único Eu vejo lá, eu vejo cor É o país perigoso É a palavra da torre do sol O que é o mundo com a avança É de uma palavra sobre o amor A merda e cantão É a palavra da torre do sol Obrigado.